Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários. O mundo moderno, ao longo dos últimos 300 anos, se desenvolveu a partir de fontes poluentes. Nenhuma crítica ou visão favorável, mas o fato é que nós, a forma como nós, da escova de dente ao carro, o carvão, o petróleo. São essas as fontes de energia na qual, desde a Revolução Industrial, nós construímos o nosso jeito de operar negócios e de viver. E também é incontestável, imagino que sejam poucos os que ainda sejam capazes de negar, que existe uma mudança climática acontecendo e existe um problema. O que faz com que os negócios, de uma maneira geral, precisem rever as suas formas de operar. O Brasil é uma situação muito diferente. As nossas emissões, elas vêm principalmente a partir do uso da terra. Sendo que, deste uso da terra, principalmente a partir de desmatamento. Então, o Brasil tem uma situação muito peculiar, que a nossa matriz elétrica, não é de energia de maneira geral, mas elétrica, ela é extremamente limpa, porque ela vem de uma base especialmente de hidro. E temos atuado muito na questão, tanto solar quanto eólica. E a maior parte das emissões vinham, de fato, de desmatamento. O Brasil melhorou muito nos últimos meses. Nós estamos fazendo, de fato, uma melhoria a partir, também que sem nenhum julgamento de mérito, apenas de dados. Mas existe uma melhoria importante na questão de desmatamento, o que faz com que o Brasil volte a ter legitimidade para falar de clima. Mas quando a gente olha para o restante do mundo, é uma outra realidade. 75% das emissões vêm por conta de matriz elétrica ou de energia, de maneira geral. E aqui, as matrizes são... Na matriz energia, que você tem elétrica e combustível, até o combustível também é via etanol, boa parte. Nesse aspecto, o Brasil também. Quando a gente olha a matriz energética, de maneira geral, do Brasil, nós também temos uma matriz relativamente limpa. Aqui a gente está falando quase que metade e metade limpa, não limpa. E isso se dá muito pelo fato de a gente ter um uso já há muitos anos de biocombustíveis, além da matriz elétrica muito limpa. Não é a realidade dos demais países, onde a geração de calor e de energia, etc., vem de matrizes não limpas, de matrizes sujas. Então, você pensa o seguinte, que mais do que uma questão de ser sustentável ou não sustentável, nós estamos falando de um novo paradigma sobre a perspectiva de competitividade dos países. E os países já se deram conta disso, inclusive o Brasil. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.